Música Toda bailarina tem magia Faz o mundo cheio de alegria Basta querer, basta sonhar Ser cor de rosa e brilhar Fazer minha cor Vestida de cetim Vão de fortes Na partilha No ciclo No amor do que o ciclo Vamos no céu, vamos rodar No vento a mão, vamos rolar Som de um mundo urina Som de cera Vamos ao desespero, vamos rolar Procurando bem Todo mundo tem pereba Marca de bichico Vacina E tem piriri Tem um brilha Tem ameba Só a bailarina Que não tem Que não tem coceira Veruca Nem frieira E copa De maneira Ela que tem Futucando bem Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de Criolina Todo mundo tem Um irmão Meio usar olho Só a bailarina Que não tem Nem unha em cartina Nem dente com comida Nem casca de ferida Ela não tem Não livra ninguém Todo mundo tem remela Quando acorda Seis da madina Teve escala Latina Ontem Verde e amarela Só a bailarina Que não tem Mendo de subir Gente Mendo de cair Gente Mendo de dentir Gente Quem não tem Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem O primeiro namorado Só a bailarina Que não tem Suja outras orelhas Bigode de grosseira Calcinha um pouco Pela Ela não tem Seu padre também Pode até ficar vermelho Se o vento levanta Batina Reparando bem Todo mundo o tempo inteiro Só a bailarina Que não tem Só a bailarina Sala sem mobilha Coteiro na vasilha Problema na família Quem não tem Procurando bem Todo mundo tem Procurando bem Todo mundo tem Todo mundo tem Tchau, tchau.